Música Amor da minha vida, eu viajei milhares de quilômetros da primeira vez para te pedir perdão por tudo que eu fiz porém eu não consegui, eu não tive coragem de olhar nos seus olhos mas agora eu estou aqui de novo para te pedir perdão e eu quero que você seja minha namorada, por favor aceite E fala galera, está começando mais um vídeo e o Rogério está planejando voltar para o México e Carolzinha também está pensando em voltar para a Argentina ou simplesmente só dar uma visita Mano, o que está acontecendo com esses dois aí? parece que eles se comunicam por causa que um está querendo voltar para o México Carol está querendo dar umas voltas aqui na Argentina aqui não, porque eu moro aqui no Brasil para não confundir a galera Bom, a história foi a seguinte o Rogério publicou uma publicação em seu Instagram e ele falou o seguinte, se eu voltasse, que no caso ele tirou essa foto aí como vocês estão vendo que no caso aí ele tirou lá no México onde ele estava de férias que demorou muito e muito tempo porque todo mundo sabe que ele foi de férias para resolver problemas pessoais inacabados porém ele só ficou enrolando, enrolando, enrolando entrou em desespero fez coisas que todo mundo aqui já sabe o que ele fez com a garota não foi Carol não que eu estou dizendo quem acompanha o canal sabe que o Rogério fez lá com seus amigos e algumas garotas coisas Bom, o que eu estou querendo dizer com isso é que o Rogério foi para o México na primeira vez ficar de férias porém, todo mundo sabe que ele foi para ver se conseguiu resolver as paradas com Carolzinha porém, aparentemente ele não resolveu nada só enrolou, enrolou, enrolou e no final saiu do México foi para Miami e ficou lá um tempo em Miami e agora retornou para Argentina onde até Carol em um dos seus stories do Instagram estava dizendo que poderia ir para Argentina atrás de Rogério agora agora é Carol que está indo atrás de Rogério é cada uma agora por que? então quer dizer que Carol sabe que Rogério está na Argentina não tem condições então quer dizer que ela viu o story dele na Argentina está indo galera como é as coisas a menina nunca que falou em Argentina para voltar ou alguma coisa assim do tipo estava caladinha normal só foi o Rogério pisar os pés na Argentina Carol já falou incitou na Argentina que queria voltar de propósito mano af bom como vocês vão ver agora no story de Carol ela estava citando a Argentina que possivelmente ela iria para a Argentina veja sófadeza pura de Carol servilha e de Rogério porque Carol pra que vai falar isso pra Argentina nem foi nem nada pra Argentina todo mundo sabe aí que Carol foi para a Colômbia desviou do local foi do México Carol não está no México está na Colômbia Rogério não está no México está na Argentina ok atualmente agora o que Carol está fazendo lá na Colômbia pelo amor de Deus está em alguns estúdios eu já vi ela em alguns estúdios de gravações e também está resolvendo aí os assuntos da nova série dela que vai gravar lá na Colômbia ok já está lá se preparando para as gravações assim falando aqui um pouquinho sobre Rogério ele contou lá na sua estreia lá do seu vídeo lá no Youtube né da canção Poeder né recentemente que ele contou as seguintes informações como vocês estão vendo aí né antes do disco vai ter uma surpresa né antes do lançamento do disco dele ele vai ter uma surpresa né ele já tem a data do disco né e tipo o disco vai sair em um mês que ele gosta muito hum 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 essas foram algumas informações aí que Rogério contou lá na estreia na estreia que teve lá no canal do Youtube dele né que no caso aí eu creio que vai ser no aniversário dele será esse disco possivelmente que sim né ou no aniversário dele ou no aniversário de Carol é só tem esses dois mano é é o mês que Rogério mais gosta é do mês de Carol e o mês dele lógico só tem esses dois meu filho deixa isso aí da loja deixa de safadeza né galera tanto suspense ou é um ou é outro o mês de Candelara que não é é verdade quer dizer às vezes não bom e também eu creio que Rogério colocou essa publicação lá do México das férias e disse se eu volto já é meio que de propósito também né por causa que ele quer agradar vocês né ele quer agradar a galera aí né ele sabe que a maioria do público dele veio de Soiluna e veio do Shipper Rugarol né se tipo ele desprezar muito né ele vai perder muito também isso é lógico né é só muito idiota para não perceber isso né que tipo se desprezar não fale mais de Rugarol não eu não gosto de jeito nenhum aí pronto aí não vai vender um disco né é a verdade é essa ele é muito burrice de tipo desprezar esse negócio né ele tem que tratar muito bem ele ainda tá burrando ainda tá muito tipo querendo fazer as coisas sozinho tipo ah não preciso de de tipo de ajuda de ninguém tá como se fosse assim né tá indo com as suas próprias forças né sem apelar para nada né mas queira que não ainda ele fica de vez em quando né dando essas indiretas né para puxar um pouquinho aí a galera quando ele vê que a galera tá um pouco desanimada com ele né aí ele posta essas coisinhas para dar uma né uma subida aí no ânimo da galera porque tipo o certo de Rugeiro era para chegar já em Karol há muito tempo mano não era para ficar nessa maricagem não palhaçada do caramba né chegar para fazer uma parceria cantar com a menina tudo para explosão de de audiência não ficar se matando sozinho não chamava mesmo tá tipo ah mas Karol não vai aceitar tá chamava ele fazia uma live né falava tipo o nome dela alguma coisa assim do tipo né se ela não aceitasse aí era problema dela né aí ela teve que falar tá fiz a minha parte tô chamando ela não quer fazer o que né mano aí pronto só falava isso mesmo eu tô querendo ela não quer aí é ela mas não fica numa moleza dessa af é complicado minha filha minha filha resumo do vídeo mano eu só sei aí de um negócio que o Rogerinho está né se soltando aos poucos tá né tá lento ainda com certeza né porém é acreditado né a esperança é a última que morre né o pior né já até meio que já passou né que tipo né o Rogerio tava namorando com a Candy né e separou aí meio que agora né queira que não aumentou um pouco a esperança né e aumentou aumentou né e o Rogerio tá solteiro ainda por enquanto e Carol também Carol é difícil arranjar uma namorada assim né quer dizer pretendente tem né porém ela não quer ninguém que ela tá ainda meio que meio que traumatizada aí com uma certa pessoa que eu não quero falar aqui quem é né eu acho que ela tá esperando ele fazer alguma coisa né só tá esperando ele mano se ele pedir desculpas alguma coisa já era já era já você vai partir pro abraço e cair pra cima tá entendendo é pra e aí galera qual é a opinião de vocês aí sobre isso será que Carol vai pra cima que eu quero dizer vai ter aí alguma chance aí de eles serem amigos de novo sim ou não eu digo que é pode ser pode ser viu porque tipo a pessoa não sabe da vida deles completamente né e tipo eles estão em um lugar depois já tá em outro né então ninguém a garanta aí se eles já não se encontraram já estão né fazendo coisas que eu não quero nem falar aqui o que é né porém todo mundo já sabe o que é então né eu não boto a mão no fogo por ninguém eu sei lá o que esses dois aí estão fazendo né ai ai galera eu vou ficando por aqui esse foi o vídeo espero que você tenha gostado e até o próximo é nós estamos juntos e fechou